Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Domingo, dia nacional do relaxamento, da preguiça. E também um dia pra gente começar a pensar como é que vai ser a nossa semana. Olha, nessa semana nós vamos trabalhar o poder do nosso coração, o poder da nossa sensibilidade. A semana retrasada, a gente escolheu uma característica de personalidade que a gente gostaria de transformar. E começou a transformação tendo atitudes no dia a dia contrárias àquela atitude que a gente estava acostumado a ter. Então, por exemplo, se eu escolhi transformar o meu mau humor, eu pratiquei ter atitudes de bom humor. Na semana seguinte, nós começamos a prestar atenção no nosso corpo mental, onde ficam as frequências dos nossos pensamentos, pra ver quais pensamentos que estavam nos atrapalhando e que estavam nos induzindo a ter a atitude, por exemplo, de mau humor. Então, essa semana nós vamos começar a prestar atenção nos sentimentos, no poder do nosso coração. Porque eu quero que vocês entendam que só pensar em algo não leva a gente a lugar algum. Porque o nosso sistema funciona com pensamento que leva a ter um sentimento que leva a ter um sentimento e uma ação. Então, você precisa pensar, focar naquilo que você quer, mas você precisa sentir. É o sentimento, é o poder do coração, do amor, da alegria, da felicidade, da sensação de conquista que vai fazer com que aquilo que você quer realizar se manifeste. Então, quando você tem uma atitude de bom humor, você tem que ficar alegre, feliz, comemorar, porque é isso que vai trazer. E quando você tem uma atitude de bom humor, você tem que colocar vida. Não pode ser uma coisa mecanizada, tá certo? O sentimento, o poder do coração dá vida a tudo, certo? Então, essa semana nós vamos nos focar em prestar atenção quais são os sentimentos que nos fazem ter a atitude que a gente tinha lá, de mau humor. Os pensamentos vêm na nossa cabeça, a gente tem algum sentimento que nos leva a ter a atitude de mau humor ou a característica que você escolheu. E aí? Vamos descobrir, porque quando a gente tem consciência do que nos leva a ter a atitude que é a última consequência do nosso sistema pensou, sentiu, agiu, fica mais fácil a gente controlar. Quando a gente trabalha com consciência, prestando atenção em tudo o que acontece dentro de nós. É isso que nos faz transformar e nos faz transformar com mais rapidez e mais facilidade. Porque se a gente vive no piloto automático, não presta atenção no que a gente pensa, no que a gente sente, como a gente age, fica difícil. Não só transformar uma característica que nos atrapalha, mas realizar qualquer coisa. Então, está aí a proposta da semana. Durante toda essa semana, nós vamos trabalhar o poder do nosso coração. Não só prestar atenção nos sentimentos que nos levam a ter a atitude contrária que a gente quer, que no caso seria o mau humor ou a característica que você escolheu, mas também quando a gente tiver uma atitude de bom humor, atitude contrária, aquela que a gente está trabalhando para transformar, ter uma atitude de bom humor, viva, com emoção, com alegria, para dar mais força ao sistema, para que o registro seja mais consistente dentro de nós. Por quê? O que a gente prefere na nossa vida? Alegria, felicidade, emoção? Se é isso que a gente prefere, se é isso que a gente mais gosta, vai ter mais facilidade de o registro ficar bem consistente nas nossas mentes. Está certo? Principalmente na nossa mente subconsciente, que é ela que a gente está trabalhando. A gente está tirando o registro anterior para colocar um novo registro. Nós estamos transformando. Então, o treino é seu. Vamos fazer a nossa respiração profunda. Procure aquele seu lugar confortável, que você possa sentar e achar o seu alinhamento. Senta na cadeira ou no banquinho, não encosta as suas costas, deixa ela livre. Começa a se balançar devagarinho. Acha aquela posição que você fica muito confortável, que nada dói. Você sente um fluxo dentro de você. Se conecta com a sua divina presença, eu sou, com o seu corpo de luz. Em nome de Deus, Pai, Mãe, aproveita o raio de luz azul, a frequência do raio de luz azul, que é a vontade, é a coragem de trabalhar tudo o que você precisa trabalhar no seu interior para você poder evoluir, se sentir melhor, ter uma melhor qualidade de vida em todas as áreas. É possível você conseguir trabalhar e conseguir a qualidade em todas as áreas, pelo menos as principais, relacionamento, saúde, profissional, financeira e pessoal. Então, bora trabalhar? Precisa começar. Respira profundamente. o que eu quero é que você, nesse momento de silêncio, escute um pouco, perceba o seu corpo emocional. Então, você tem que imaginar que todos os pensamentos que você tem, a frequência deles ficam num corpo mental e todos os sentimentos que você tem, as frequências dos seus sentimentos ficam no seu corpo emocional. Qual é a frequência que você está vibrando? Por quê? Aquilo que você vibra é o que você vai atrair para você. Então, se foca na sua característica que você escolheu transformar e percebe quais são os sentimentos que tem, que você mais tem, que te levam a ter esta atitude que você não quer ter mais. Em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. Graças a Deus, Pai, Mãe, Filho, Espírito Santo. Amém.